Estamos exatamente aqui no Jardim de Serginho Machado Mostrando pra vocês aqui a beleza do Jardim de Afonso Machado Que está localizado exatamente a rua Luiz Guimarães, 444, Alvorene Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo Observem só como está lindo Como está lindo Vamos dar uma filmada rápida aqui Já está querendo serenar Olha aqui o que sobrou do coentro, a proteção do coentro Agora ali ficou legal O coentro está bonito, está bacana E nós vamos tentar mostrar aqui o Serginho Machado Indo comprar café, rapaz Café com um pateuco Olha como está vindo aqui a entregueira Observem só como está lindo Só um minuto, Serginho Só um minuto Vou dar uma guarda rápida aqui Nos coentros Está vindo chuva aí Está vindo chuva, né, Serginho? Está sério? É a rapidez Só um toque de elegância aqui Está linda essa flor Está linda esta rosa Está lindo este jardim Estava ampliada a tela do celular Por isso que Olha aqui as rosinhas brancas, né Presente da Dona Joaninha Esposa do nosso amigo Cabana Olha aqui a trepadeira Como está bonita Trepadeira amarela Coisa mais linda, meu pai O Serginho Machado aqui com a camisa do Flamengo Flamengo aí está despontando aí Com a possibilidade de ser campeão brasileiro Bom dia, Serginho, tudo bom? Bom dia, tudo bem, pai Onde é que você vai, meu amor, agora? Para tapioca e café para nós Uma para cada um, né? Então vamos lá, Serginho Que eu vou filmando aqui você, rapaz Mostrando como é que está a rua Aproveitando Mostrando como é que está a rua Dois Guimarães, né? Bom dia, Serginho Tchau, tchau Esse nove de fevereiro de 2020 Exatamente naquela barraca Que o Serginho Machado vai comprar o café E as tapiocas É a barraca do senhor Sassá Gente muito boa, rapaz Olha o Serginho ali Ali é o Parquinho do Paulinho, né? E aqui é a Luz Guimarães Bonita como sempre, né? A rua mais comprida Mais larga, mais arborizada E mais saudável do mundo Olha a academia Céu aberto Os pombinhos ali Tem até algumas pessoas Fazendo caminhada lá na frente O cidadão Cisestano aí, ó Essa é a rua Dois Guimarães Álvaro N Fortaleza, Ceará Nordeste Brasil, América do Sul Pra ver a terra Que vai revelar Que o Sistema Solário É o Universo Olha o Sol O Sol tá chegando, né? O Sol tá... Tá muito... Tá muito nublado aqui Mas o Sol tá querendo chegar Começou a serenar Vamos encerrar o vídeo aqui Mostrando a galera Fazendo caminhada aí Beleza aqui lá Luiz Guimarães Álvaro N Fortaleza, Ceará Nordeste Brasil, América do Sul Planeta, Terra Via Lá Que tá assistindo a solar O Universo Essa é a rua mais comprida Mais larga Mais bonita Mais arborizada E mais saudável Do mundo Valeu, Jesus Lá vem chuva Tchau, tchau, pessoal